Hum, Bia Miranda, traiu ou não traiu o namorado? O que é que tá acontecendo nessa relação? Tem mais, tem Silvio Santos, com direito a festa com bolo e chapéuzinho na porta de casa você vai conferir. Tem também nessa história a influencer Leandrinha, será que ela tá participando de um namoro cheio de interesses? Sim ou não? Ainda Márcia Fu, na Fazenda da Record, mas sendo homenageada lá na Globo, no Plim Plim. Tem também Léon Lobo, detonando o Xuxa, dizendo que a Loura não tem nenhum talento. E como ela venceu? Já te conto. Tem também Lucas Souza, processando a Cariúcha. Pois é, vou te contar. Então chega mais, afasta a negatividade e o bloco social. Tá começando. Vamos lá começar com treta. Bia Miranda diz que nunca traiu o namorado. Que o áudio que as pessoas estão dizendo por aí, na verdade, ela enviou pra sua avó. E o Eu Te Amo era pra ela. Mas veja o que ela diz. Após vazar áudio, onde supostamente Bia Miranda marca um encontro com o ex, ela diz que não. Eu Te Amo pra Sempre, Até o Infinito, era para Macumba. Será? Mandei pra minha avó. Quando o Rafael não sabia que eu era da Macumba, eu mandei esse áudio pra minha avó. Porque eu ia pro barracão, o Rafael não sabia que eu era da Macumba. E eu tinha medo de contar pra ele e ele se assustar. Eu Te Amo Até o Infinito, eu falava pra minha avó, quer dizer, eu falava não, eu falo pra minha avó e pro meu irmão. Meu irmão sabe essa frase, meu pai sabe essa frase, todo mundo sabe essa frase que eu falo, tá? Gente, pelo amor de Deus, vocês querem fazer minha vida inferno. Pai manda mensagem aqui preocupado, gente, eu tô num momento que eu não posso ficar passando nervoso, não. E as pessoas querendo me derrubar, querendo estragar minha vida. Gente, o que é isso? Cara, eu acordei assustada. Se vocês não sabem, o Rafael só ficou sabendo que eu sou da Macumba esses três meses pra cá. Hoje quem tá fazendo aniversário é ninguém menos que Silvio Santos, recebeu uma festa em casa com direito a bolo e velhinha. Compere aí. O dono do baú, Silvio Santos, recebeu uma festa na porta de casa. Parabéns pelos 93 anos. Eu só quero dizer o seguinte, hoje é o dia do meu aniversário, é claro que eu não contava que alguém viesse me prestar uma homenagem na porta de minha casa. Eu só quero dizer que a felicidade que eu tô sentindo, vocês sintam por toda a vida de vocês. E que a cada aniversário de cada um de vocês, vocês recebam as mesmas homenagens e os mesmos... Pra não dizer que não falei em treta, bom, o namorado da Leandrinha, que é uma figura super conhecida, Influência das mais famosas do Brasil, tá sendo esculachado, cobrado nas redes sociais, porque tá pedindo um Playstation do novo, nova geração pra Leandrinha. E muita gente tá dizendo que ele é interesseiro. É ou não é? Confere aí a resposta da Influência. Você tá triste, meu amor? Por causa do que os comentários, esse povo? Não sei o que fazer. O homem é maldoso, vida. Eu vou te falar uma coisa. A gente sabe, a gente é vive. Metade das pessoas não assistem isso aqui, menos a metade delas, não fazem ideia do que a gente faça. E a gente tá junto, sabe? Deixa. Se eles da puta, não ajam a gente. Não ajam a rádica, a rádica, a rádica. Te amo, viu? Te amo. Feliz Natal! Ai, 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 ai. A nossa querida Márcia Fu, sucesso na Fazenda 15, foi homenageada no Vai Que Cola da TV Globo. Você não viu na TV? Vê aqui no bloco social. Márcia Fu é um fenômeno. Mesmo na Fazenda da Record, ela é lembrada no Vai Que Cola da TV Globo. Pode ou não pode? Leão Lobo diz que Xuxa, a rainha dos baixinhos, não tem talento. Concorda ou discorda? O que é que você acha? O apresentador Leão Lobo, um dos sofoqueiros mais famosos do Brasil, se pronunciou após uma entrevista antiga ter viralizado nos últimos dias. É que nessa entrevista, ele insinuou que a apresentadora Xuxa Meneghel se manteve na mídia por conta de romances que teve e pelas brigas de longa data com a ex-empresária Marlene Matos. Na ocasião, em entrevista ao podcast Poditude, mas um pouco, o jornalista afirmou que a rainha dos baixinhos não tem talento e vive da história dela com Ayrton Senna, com Pelé, além de que, em todas as entrevistas, ela joga algum gancho para falar sobre seus relacionamentos antigos. Depois de ser bombardeado nas redes sociais, Leão Lobo deu uma entrevista a Isto É e falou mais um pouco. Não tenho muito o que falar. O que disse já está no vídeo. Leão Lobo afirmou que as críticas que ele faz hoje e que estão nesse vídeo, ele já faz há muitos anos e que ele sempre achou que Xuxa não tinha talento, que ela só chegou onde está por ter se relacionado com Ayrton Senna, Pelé e outros famosos e também pela assessoria de Marlene Matos. E aí, o que é que você acha? Xuxa tem talento sim ou não? Ou ela só conseguiu chegar onde está? A fortuna que tem por conta dos amigos. O que é que você acha? Gente, eu liguei para o meu advogado agora e falei, doutor, o senhor não está confundindo? Ele não quer, o Lucas não quer um milhão? Vocês estão vendo errado. É um milhão que ele quer me processar. Ele, não, Cariuxa, é mil reais. Eu falei, doutor, vocês estão errados aí no escritório das bichas advogadas. Ele, não, Cariuxa, ele quer mil. Eu falei, só mil reais, doutor? Aí eu falei, doutor, ele deve estar querendo um milhão, porque já como ele não ganhou o prêmio da fazenda, ele quer um milhão meu. Ele, não, Cariuxa, ele quer mil reais só. Eu falei, ele só quer mil reais? Ele só mil reais. Eu falei, doutor, então faz o seguinte, eu não vou na audiência, não. Pede pra ele o número do pix dele, que eu faça o pix pra ele, porque até eu gastar meu combustível do meu carro zero pra chegar lá, já foi mais de mil reais. Então eu faço pix, eu faço pix. Vou postar aqui o BO, tá, dos mil reais. Ô, carreirista, tô te aguardando no final da fazenda, hein? A gente vai se encontrar lá, que eu vou acabar com tudo. Eu não vou se encontrar com você na justiça, não, que eu vou te fazer o pix. Que vai gastar muita gasolina do meu carro brindado. Carreirista, te espero na final da fazenda, hein? Eu não tenho mais nada a perder, já tô aqui fora, meu amor. Então eu te aguardo. Engraçado que você não processou a sua ex-mulher, né? Só a mim. Por que será que só processou a mim? Você acha que eu tenho mais dinheiro do que ela, mas a coé? Gente, elas pintam, elas tão pintando por mil reais. Que que elas não fazem por mil reais? Tô te aguardando na festa, hein, carreirista? E aí, valeu pela presença de você em mais um bloco social. Todo dia tem vídeo aqui nas nossas redes sociais. Tchau, tchau.